Diga quem você é Diga, me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro sim O que eu sabia, vocês sabem o que é piercing E como surgiu a palavra piercing? A piercing é a perfuração E ela surgiu de origem antiga e civilização antiga Em aros, argolas, bolinhas Como os rituais antigos Empresa realmente significa perfuração E surgiu há 50 anos atrás E voltou a ser usado como uma maneira de moda Hoje em dia está sendo usado para moda Mas acho que não é necessário usar o piercing Ilegalmente Realmente ter a consciência de furar Não ficar legalizado e tal Você furou legalizado ou não? Sim, foi E qual o material que você usou? Arço cirúrgico Arço cirúrgico Você sabe dos riscos que tem? Não Em furar o piercing? Alguém que sabe? Não, só um pouco Quase que você sabe O que você sabe sobre o piercing? Pode dar algumas doenças como Hepatite, asfixia, AIDS Então, mas por que você colocou o piercing? Coloquei assim, acho legal, está na moda Você botou por ser na moda? Você não pensa na sua saúde? Um pouco Um pouco Mas não se importa? Não Muito não Botei mais porque assim, acho legal, está na moda Achei bonito Coloquei Você não acha que isso pode prejudicar no futuro? Pode E se não se importa? Me importa sim Por que você colocou o piercing? Ah, eu coloquei porque ia colocar um lugar E esse aqui foi o melhor lugar que eu achei É? Você gosta? Eu gosto O que você acha do que você? O que mudou em você? O que mudou em você por você ter colocado o fio? Ah, Adão Mesma coisa de sempre Só o furo Eu coloquei um furo Sem furo Eu acho legal, eu acho bonito Ah, eu acho bonito Mas você não sabe que piercing te dá alguns problemas? Sim, eu tenho Felóide Felóide E mesmo assim que você não tira? Por que é? Isso aqui causou porque eu não tratei Porque o cara da fama Que tem que passar um remédio Só que eu não comprei Nem liguei E eu continuo usando Por que? Ah, sei lá, porque eu não gosto E eu não quero tirar Eu acho assim que a juventude hoje Bota assim por botar Porque acha que é legal, entendeu? Mas na verdade Eles sabem que pode causar várias coisas Que é lógico Como a menina aqui atrás falou Muitas coisas Mas eles não estão nem aí, entendeu? Eles acham que é legal, é bonito Então eles botam Sou Jéssica Eu conheço um menino Ele tem 16, vai fazer 17 É roqueiro Ele botou o piercing Porque na hora ele achou bonito Achou que era moda Deu uma inflamação Ele passou remédios Ou algumas coisas Mas não liga pra fazer A limpeza do local Do piercing Então ele tem vários problemas Mas não liga pra isso Ele continua usando E acha que é bonito Eu acho errado dele Então, a Flamela Colocou o piercing No lugar autorizado Com a permissão do pai da mãe Por que o Flamela Que te levou a ter esse cuidado todo E pedir a permissão Para o seu pai, para a sua mãe Aí procurar um local Que realmente Seja organizado Oficializado Registrado Eu até tenho 3 anos Que nova Tinha assim 3 anos Nem podia A minha mãe e meu pai Teve que assinar muitos papéis Vários Pra poder Eu colocar um piercing Porque eu não podia Aí a minha mãe Teve que ficar implorando Porque eu queria Eu queria Eu batia o pé que queria Minha mãe falava Não, mas tem que colocar Aí falou Ah, mas a responsabilidade Vai ser da senhora Minha mãe assinou o papel Ainda mais que eu tinha comprado O piercing de pendurar Não podia colocar Aí, maior confusão Porque não podia ser piercing de pendurado E ainda tinha que ser piercing da loja Onde eu furei Eu não comprei Eu comprei em outro local Na nossa sala Todo mundo que tem piercing Tá limpa por Outro lugar Tem gente que tá levando pessoal Aí nessa moça E não indo Numa loja É mais barato É mais barato? É Quanto é pra colocar 10 reais? Também porque não precisa Da autorização dos pais É Ah, sim Então, dois motivos O dinheiro Tem que colocar Colocar o piercing dessa moça na japa Não precisa da autorização dos pais É Se vai ocorrer algum problema Tipo uma inflamação grave Se vira 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 O piercing nos lábios Significa um domínio na fala Assim como é colocado na gengiva As pessoas que os usam Estão propensas a ter insegurança nessa área Dificuldades para uma boa comunicação A diferença entre o colocado nos lábios E o colocado na gengiva É que o segundo representa a luxúria É Assim, porque Também tá dizendo Que o piercing nas orelhas Muito comum Significa aprisionamento Em áreas específicas do corpo Podendo ser bloqueio do sistema nervoso Simpático E parasimpático As pessoas que os usam Podem sofrer de problemas na coluna Útero Alterações de libido E personalidade E também podem causar alterações genitais Porque assim Tipo assim As pessoas estão colocando piercing Assim Eu acho também porque Pô, é legal Cara, é maneiro Eu quero ser diferente Eu tenho piercing na sombrancelha, entendeu? Eu me diferencio entre muitos que não têm A música escolhida Que nós trabalhamos Essa questão da identidade Foi a música Máscara da Peach É Que a gente queria deixar Para encerrar A letra dessa música Que é super interessante Dica Não Pitty Máscara Diga quem é você Me diga Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobra o seu gosto Se mostre E eu descubro o seu gosto O seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser Só mais um bonitinho Nem transparecer Consciente Ou inconsequente Nem se preocupar Em ser adulto Ou criança O importante É ser você O importante É ser você Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Bizarro 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 Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Tira A máscara que cobre o seu rosto Se mostre E eu descubro Se eu gosto Do seu verdadeiro O jeito de ser Ninguém merece ser Só mais um bonitinho Nem transparecer Consciente Inconsequente Sem se preocupar em ser No Em